As melhores e piores cartas dos jogadores no FIFA 22, FIFA 22 não, na história do FIFA né, a cabeça tá no FIFA 22 aqui mano, mas na história do FIFA, só pra vocês terem uma ideia aqui ó, Lewandowski no FIFA 9 tinha 67 de overall, tudo bem, que era o menino Lewandowski, 21 anos, e olha como ele evoluiu, virou aí um dos principais jogadores do mundo, duas vezes a melhor do mundo pela FIFA né, o prêmio The Best, e teve uma cartinha aí máxima de 99, isso no FIFA 20, e eu confesso pra vocês que não lembro desse Tots dele mano, eu não lembrava que ele teve uma cartinha 99 no FIFA 20 velho, que cartinha surreal né, e eu sempre fico pensando, cara, imagina o dia que dona EA Sports solta um draft retrô dentro do FIFA mais atual, por exemplo, lança o FIFA 23, tem lá um draft retrô, ou algum evento especial dentro do draft que aparece carta de todos os Fifas, imagina que doido que ia ser isso cara, ia ser, mano, surreal, ia ser coisa de maluco, Daniel Alves, sua pior carta aí, 65, e a melhor carta que ele teve foi no FIFA 17, olha só mano, já faz um tempinho ele ganhou um Tots de 93 de overall, uma cartinha bem apelona, aí tem um vovô olímpico também, agora com uma cartinha dele especial nesse FIFA que é 93 também, se eu não me engano, é que não tá aqui, mas ele tem uma cartinha 93 no FIFA atual, a pior carta do CR7 mano, já é boa, 77, tá ligado, com 19 anos, a melhor 99, ele tem mais de um 99 né, ele tem um 99 mutante também agora, inclusive no FIFA atual, que é uma bestinha enjaulada, Beckham, pior carta dele 78, que eu acho um absurdo, que é muito alto overall né, pro Beckham, pra ser a pior carta dele, eu acho que ele né, poderia ter uma cartinha um pouco mais baixa aí, mas tudo bem, e a melhor carta dele, 94, é o Icon né, o poderosíssimo Beckham, ou não, e agora que eu tô lembrando, já reagiu um vídeo desse parecido hein, deixa o like aí e se inscreva no canal, se você não fez isso ainda, temos, ah esse é da hora né mano, dias cara, esse moleque evoluiu, e temos que atualizar esse vídeo aqui, porque saiu uma cartinha nova dele, no FIFA 22 atual, com 93 de overall, só que é pelo DME né, você tem que fazer lá o desafio de elenco, e você consegue o dias 93, se eu não me engano, ou até mais, enfim, é uma cartinha do Futs aí, absurda, Agüero mano, 77, caraca mano, ele teve um Tots 97 no FIFA 18, olha aí mano, isso que eu falo pra vocês né, imagina você montando um draft hoje, do nada tira um Agüero 97 Tots, não Icon, porque tudo bem, Agüero parou de jogar, uma cartinha antiga dele, pra você jogar no FIFA atual, ia ser muito doido né, temos o Miura, que isso, o Miura ganhou uma cartinha 93, um Futs 93, caraca, a Donniei fez a boa pro Miura né, o Miura é o cara mais velho em atividade de futebol, jogou lá na terceira divisão de futebol japonês, o cara teve uma cartinha 93, o Benzema, cara de poucos amigos na foto, com 19 anos, outro que evoluiu pra caramba hein, acho que o pessoal não botava muita fé no Benzema, e olha onde ele chegou, 98, essa cartinha que a gente testou aqui no draft, se você não assistiu, procura aí que é da hora, Ronaldão né cara, fez história pra caramba, pô um dos meus atacantes favoritos aí, tipo, nossa como eu gostava de assistir o Ronaldo jogar velho, ele teve uma pior carta com 77, e a melhor carta dele, pasmem, não é o Icon, é uma carta base dele né, um overall base lá no FIFA 2004, ele tinha 98, se eu não me engano, o Ronaldo 98, é a carta mais alta base de um jogador na história do FIFA, só pra vocês terem uma ideia tá, que tem várias cartinhas especiais, CS7 tem 99, Messi, Pelé, tem Icon, enfim, mas o Ronaldo Fenômeno, cara, tinha base 98, é o mais alto que teve até hoje, doideira né mano, coisa de louco, Ronaldo Fenômeno, é do Brasil, imparável, De Bruyne tinha 64, pegou um 99 lá no FIFA 20 né, da hora também esse Tots, ele tem 97 e agora no FIFA 22, nem lembra, tanta carta né, cara, olha o Foden mano, vê se não tem cara de, sei lá, 12 anos aí mano, tinha 18 já, tá, tinha 18, mesmo assim né, cara de novinho, moleque mesmo, e só tinha 65 de overall no FIFA 18, evoluiu muito, e bizarro pensar que ele teve um 98, é verdade, eu tô lembrando essa cartinha dele mano, coisa de maluco né, 98 pro Foden. Pogbum cara, teve uma cartinha 55, o Pogba fato, o pessoal não botava fé nele né mano, olhar assim pô, quem é esse, esse maluco que deve tá treinando com o time profissional, Pogba, vamos dar uma cartinha pra ele aí, mas não, não, não botou fé nele não, danei falando, esse cara não vai dar em nada, 55 de overall já tá ótimo, aí passa aí algum tempo, ele tem uma carta especial de 95 cara, que isso, doideira né, Rolandinho é outro né, no mesmo grupo ali do Mbappé ó, 58 e ele ganhou um Tots, 95 no FIFA 20, tava destruindo o Roland, vamos ver agora no City né mano, tem tudo pra destruir mais, aí ó, Sérgio Ramos cabeludo né, por essa você não esperava, eu tô quase igual o Sérgio Ramos, só falta crescer ali mais um pouquinho, na verdade muito, mas tamo no caminho, Sérgio Ramos teve aí 83, o que é um recorde nesse vídeo né, vocês viram que o Ronaldo Fenômeno teve 77, Beckham 78, Cristiano Ronaldo 77, como pior carta, o Sérgio Ramos na sua pior fase, pior carta né, teve 83 dentro do FIFA e a melhor 98, doideira né, então a pior dele já foi muito alta, que isso moleque hazard, e convenhamos, atualmente ele tá mais pra 51 do que pra 98 que ele já ganhou né, convenhamos, mas dizem que ele tá focado pra essa temporada, vamos ver, Ibrahimovic 66, ele teve um Tots nervoso lá no PSG né mano, foi 16 ó, ele deu um pulo aqui de 32, a sua pior pra sua melhor, a pior do Vini Júnior não é ruim também, 77 e a melhor é um 97, ganhou um Tots também 97, nessa temporada do FIFA 22, e mano fez a temporada da vida dele, joga muito, que destrua também na seleção e na Copa do Mundo por favor Vini Júnior, e que ganha o melhor do mundo um dia, pro Brasil voltar a reinar no prêmio de melhor do mundo, uma resta, uma cartinha ruim hein cara, ganhou 95 no FIFA 20. Outro mito rapaziada, Ronaldinho, pior carta base dele no FIFA 80, que já é ótimo né, outro mito tipo o Sérgio Ramos, mas nem se compara o auge do Ronaldinho Gaúcho, foi espetacular, um dos melhores da história com certeza, 95, sua melhor carta, é um Icon, feliz da vida inclusive ali né, manézinho cara, é mané evoluiu muito, joga muito né mano, ganhou 98, foi a 20. Engraçado que o Tartaruga Ninja tinha 17 anos, 65, você olha pra ele, parece ele ainda atualmente né, não mudou nada, Tartaruga Ninja, só melhorou seu futebol, que é ótimo, e ganhou um TOTS 98, nessa temporada também não foi, 98 ou 97, foi também acho, foi 22. Temos o Sonaldo cara, ah, meteu um mutante, eu falo, ué, não vai ter mutante nesse vídeo mano, não é possível mano, o Sonaldo, o Son ganhou 97, merece mano, eu sei que muita gente fala, caramba mano, por que que o Son tem 97, ele não joga tudo isso, outros jogadores né, tipo, sei lá, que a gente viu aqui, alguns jogadores com cartinhas absurdamente altas, é, não faz sentido nenhum, se você pensar no futebol dele na vida real, né, e comparando com o Pelé que tem 99, não faz sentido nenhum, mas já que o FIFA faz cartas especiais pra tudo, alguns jogadores eu acho legal eles ganhar, tipo, ter esse reconhecimento, que não deixa ser o reconhecimento da hora né, então o Sonzinho e o T97 eu acho bem legal mano, um jogador bem da hora, o jovem Messi, 78, o melhor Messi 99, aí dá pra fazer a conta de quantos 99 ele teve né, ele e o Cristiano Ronaldo, é um atrás do outro, e ele pegou uma carta de 2012 aqui ó, caraca mano, 2012, o Messi já tinha uma cartinha 99, doideira, o Madrid evoluiu muito, 62 para 99 também, poderosíssimo o Madrid quando foi o melhor do mundo, caraca mano, eu acho que não teve um goleiro 99 ainda hein rapaziada, quem sabe um dia aí apareça algum, ih, para tudo, o Ney chegou, o Ney chegou, cara, quem lembra dessa cartinha dele era fantástica, é verdade mano, 99, acho que, qual era o evento mesmo, não sei se era carnaval que tem, cara, eu nem lembro o evento, mas o Neymar ganhou uma cartinha 99, olha que cartinha doida né, só defesa que é ruim, o resto é ótimo, e o Neymarzinho novinho ali mano, com 73, olha a fotinho do Ney cara, Ney evoluiu em tudo né, aparência, futebol, dinheiro, Darwin Nunes, evoluiu bastante, ganhou um totes aí nesse FIFA, a pior carta do Pílulo também não é ruim né, e a melhor dele é ótima, 93, caraca, olha esse Salah mano, que doideira né velho, Salazinho ganhou 98 né, merece né, que joga uma bola redonda, que isso, bom, aqui a gente tem outro recorde né, se a gente tem o Ronaldo Fenômeno, como jogador que teve a melhor carta base, de todo o tempo no FIFA, o Zidane é a sua pior carta, talvez seja a mais alta de todas né, 86 de pior mano, 86 a pior carta de Zidane, e a melhor, 97, muito monstro, e acabou o vídeo cara, acabou o vídeo aí, vídeo bem da hora, espero que vocês tenham curtido, deixa o likezão aí, se vocês puderem, ajuda sempre, e hoje temos draft especial, futis, então fiquem ligados tá, passa no Futmeme também, e só vamos rapaziada, fui e até mais.